Você conhece o Telegram do Autor da Própria Saúde? Não? Então vem comigo! Esse é o canal do Autor da Própria Saúde no Telegram. Aqui você vai ter conteúdos exclusivos, como por exemplo, notificações de novos conteúdos, áudios exclusivos do Daniel Forjás e dicas de saúde e novidades do APS. E você ainda pode ter suas perguntas respondidas pelo próprio Daniel Forjás. Próxima pergunta é da Clea Torres. A Clea Torres perguntou o seguinte, se eu congelar as cascas do melão para ir fazendo tratamento, ele perde alguma propriedade ou só funciona fresca? Olha, na verdade... Venha para o Telegram e faça parte dessa comunidade incrível.